Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, por lá Cusco dação, respiração, ardo por pão, por lá Tem que chicar, tem que dobrar, tem que encaixar, por lá Um, dois, três, é sem parar, faz uma fé Perão chegando, quero se indiregar, não quero parar o som Durante a dia, tu dite-te abaixo, e depois de matar Perão chegando, quero se indiregar, não quero parar o som Durante a dia, tu dite-te abaixo, e depois de matar Tem que terminar, vai ser, com a estenda, só do sol Estrena, vai ser, com a estenda, tudo sol Se mostrar, tem que ser, Deus do céu na terra career,сь em suggestions, e depois de matar E depois de matar, foda, sau do céu na terra E depois de matar, foda, vai ser, com a estenda, só do céu na terra E depois de matar, foda, enfim, a gente se okayiza Há, lá, 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 lá! Tchau, tchau, tchau!